Fala galerinha do YouTube, muito boa tarde aqui quem fala é o Renato Jogando com mais um jogo de Naruto Chiboruto Naruto Chiboruto Shinobi Strike, ou seja, Naruto para Boruto, vai ficar mais fácil E vamos continuar a missão né, na verdade ainda estamos na parte do Naruto Se bem que todos os personagens já estão todos adultos também né, então A missão que era pra fazer eu já fiz, que é de nível D, e tudo que você pega as missões de fome vai direto pra cá, fazendo em Jutsu RV Que é onde você vai seguir toda a história, e os personagens que esperam em missão ficam espalhados por essa aldeia aqui Estamos fazendo agora a do Tioja 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 Que isso Tem posições aqui né, por exemplo, com precaução, selas Silo 1 e silo 4 Silo 1 e silo 5 Beleza, como a gente faz isso? Sem enrolação. Missão nível D. Minha! 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 O que é isso? Ei, o que você precisa de um esmerismo? Você precisa de um esmerismo para um esmerismo. Você precisa de um esmerismo para que possa ser um esmerismo para um esmerismo. É. Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 O investigador, o jovem da coia, o primeiro, o investigador, o sapo, o recortivo, o santo, o jovem de artista, o jovem da coia, o outro jovem da coia, o mestre da areia, parece um jovem de copia. O papel do poder de cada um? Ah, tem aqui ó, humano bombástico. A roupa tá bom, não é demais. Ah não, peraí, peraí. É um investigador de qualidade. A gente tem presente, não. Renovação de ninja. Ah não, isso eu não queria não. Acabou tirando o que fez a nossa pesquisa de hoje, né? Isso é o que nós temos. Pergaminhos. Três valeu, vamos começar do maior pro menor. Hum, uma espada, roupa do cabelo. Opa! Opa! Só um barrer da matina ganhou isso lá. Hum, aham. Hum, essas duas 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 duas... Só que como ataque de longe tem que ser coisas menores, essa dupla aqui seria bom né? Isso aqui é uma ferramenta de ninja espada. Beleza. Um mapa não diz nada né? Vamos ver se não tiver missão aqui vou ter que procurar pra saber onde ela está. Ah, meu Deus tá aqui assim. Essa aqui. Agora vai ser mais dificilzinho. A gente vai ter que usar especial direto que com certeza ele vai apelar pra cima da gente. Um, vai lá na porta. Vamos, vamos começar! Vamos, vamos, vamos! Opa, opa, opa! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Opa, opa! Vamos, vamos! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Está complicado. Está complicado. Tchau. 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 Tchau, tchau. Não dá mano, acho que vamos acabar com ele agora, senão essa missão não vai ser concluída agora. Foi, valei. Sabia se tivesse sido acabado. É gente, não foi dessa vez, eu vou fechar o vídeo por aqui, no próximo a gente continua nessa parte, eu tirei a nossa primeira nota básica que vai ser. Na próxima a gente vai iniciar daqui né, pra ver se a gente consegue superá-la, a gente tá com nível 33 e 34 agora. E aí a gente consegue já combatê-la no próximo. Então não deixe de se inscrever no canal, clicar no sininho, compartilhar o vídeo, dar aquele like e fui, valeu.